O que eu vejo no crossfit é muito isso, assim, vira uma comunidade, né? Crossfit é comunidade, tipo, os meus amigos hoje que eu faço e eu posso contar, são meus amigos de lá. Eu fiz grandes amigas também, inclusive amigas que eu tô com saudade. No crossfit, assim, que vou levar pra vida também, assim, é um outro ar, né? Porque, assim, foi uma das coisas que eu mais estranhei quando fui pra uma academia normal. Sim, é muito individual. Gente, cada um no seu canto ali é um desfile de beleza. No crossfit, meu Deus, eu saia de lá descabelada, tudo ralada, suja, encardida, cheia de magnésio. E aí, é um outro mundo que a gente vê, né? É muito gostoso. Na musculação, gente, eu sou míope, então, tipo, eu já não enxergo muito longe. Então, eu chego na academia, eu fico, assim, tentando ver as pessoas, mas, assim, poucas eu conheço, vou lá, faço meus exercícios e vou embora, assim, não tem essa. E no crossfit não tem disso, no crossfit é um vibrando pelo outro, vai, você consegue, isso, bateu PR. E é muito bom, a energia é muito gostosa mesmo, né? É, muita parceria mesmo. É uma comunidade incrível. E eu falo que são pessoas que estão ali querendo vencer na vida, sabe? Se superando, se desafiando, pessoas do bem. Você vê a minha turma lá, a gente treina às 6 horas da manhã, o povo sai correndo, tem que trabalhar, trabalha em Goiânia, super longe. Então, assim, são pessoas do bem, sabe? Você encontra muitas pessoas boas lá que, nossa, me curou, assim, de tudo, assim, eu falo com muito amor, porque é uma parte da minha, na verdade, a melhor hora do meu dia. E você demonstra isso nas suas redes sociais, a gente vê que você faz com amor. Esses dias, foi tal, Marta, ele falou assim, ele falou, amor, olha aqui, ela conseguiu, você fez algum exercício lá. Ah, foi, eu subi pra cima da barra. Aí ele falou assim, parece que você ficou emocionada, né? Fiquei, eu chorei. Aí ele falou, olha que massa, ela conseguiu, chorou. Aí, tipo assim, é tão legal que a gente tá vibra por você, porque você vê que, assim, você é muito determinada, e que você tá ali, assim, é buscando sempre superar. Eu sou uma pessoa muito focada, muito, muito, assim, na minha cabeça, assim, não tem nada que é impossível. Eu vou treinar, eu vou trabalhar e eu vou conseguir. Então, eu sempre coloco isso como meta na minha vida. E o crossfit é isso, sabe? O crossfit no desafio todos os dias. Hoje você entra, você não consegue pegar aquele peso, mas amanhã eu vou trabalhar e vou treinar. Eu vou fazer um extra, eu vou fazer um acessório, eu vou fazer uma clínica, eu vou ir depois da aula, eu vou no final de semana e eu vou conseguir fazer. E no crossfit é muito isso, sabe? É muito você se superar todos os dias e ter pessoas ao seu lado vibrando com isso, sabe? Isso é muito legal. É muito legal, assim, é uma comunidade que hoje em dia tem muitas pessoas que falam mal, né? Por conta que tem muita... Que nem as pessoas falam, ah, o crossfit machuca, o crossfit lesiona, que se é aquilo, fica virando pneu. É, não faz. Você fica muito pneu? Eu nunca vi um pneu. Eu já nem tenho pneu lá na boca. Por que você tirou isso, por favor? Porque nunca vi um pneu. Mas é muito incrível, assim. E, nossa, eu não sei nem falar, gente. Eu amo, assim, de verdade. Eu amo estar lá. Eu amo estar com os meus amigos lá. E eu levo muito a sério.